Meu nome é Everton, eu trabalho há um ano e meio pelo programa Mais Médicos no município de Mandirituba, no Paraná, que é a região metropolitana de Curitiba. Nesse município, além da maior acessibilidade aos profissionais médicos, algo muito notável também é a reforma das unidades básicas de saúde, tanto no centro como em áreas rurais, o que facilita muito mais o desenvolvimento do trabalho junto com a população, porque dá mais estrutura, nos capacita mais para uma atuação de maior qualidade. Obrigado.